Olá, queridos amigos, queridas amigas, sejam bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia, que alegria estarmos juntos aos domingos também, aos sábados e domingos. Que no dia de hoje, dia que consagramos a família, que consagramos ao descanso, que consagramos a reunião com aqueles que vemos às vezes somente no domingo, que alegria podermos estar juntos nesses momentos de reflexão, aqui pela TV A Caminho da Luz. Lembrando sempre, se você tem gostado, compartilhe. Vamos levar esta mensagem a outros corações. No livro Passos de Luz, volume 1, livro de minha autoria, cujo os direitos autorais pertencem e mantém o centro espírita, perdão, amor e caridade. No capítulo 51, que tem o tema Evangelho e Cura, olha que tema bonito, o Evangelho, quando bem compreendido, quando bem aceito, quando bem vivenciado, o Evangelho, gerando a cura, não a cura física, mas a cura de nossas imperfeições, de nossas mazelas, de nossos desvios. Portanto, o Evangelho, ele é sempre a palavra certa, é sempre o remédio na dosagem certa, e como todo o remédio, nem sempre ele é tão agradável, nem sempre ele é aquele remédio doce, gostoso. Mas, quando é bem suportado, bem compreendido, nós vemos que mesmo através destes tratamentos de choque, nós podemos chegar a grandes lições. E a frase é a seguinte, a paz é uma construção diária e permanente. Se eu perguntar para cem pessoas o que é paz, cada uma destas cem pessoas me dará uma definição diferente de paz. Eu terei pelo menos cem definições do que vem a ser a paz. Uns associam a paz à matéria, outros ao Espírito, outros aos dois, outros a coisas temporais, outros às coisas futuras, e assim nós vamos. A paz, ela é uma construção que vai começar no início do nosso dia. Podemos iniciá-la até pela prece. Senhor, mais um dia, tendo a oportunidade do convívio, a oportunidade de estar com a família, a oportunidade do trabalho, a oportunidade disto e daquilo. Eu te peço que me ajude a desenvolver a paz. A paz para lidar com os problemas, a paz para me aceitar, a paz para me perdoar, a paz para lidar com as adversidades que eu irei encontrar no dia de hoje, a paz para aquela conversa difícil, a paz para a solução de um problema com um filho, a paz dentro do trabalho, a paz dentro de um centro espírita, procurar a paz quando estamos conduzindo um carro, pilotando uma moto, a paz quando estamos andando como um transeunte comum, a paz quando estamos dormindo e o que dorme é apenas o corpo físico, o nosso espírito continua a sua jornada, é a paz. Hoje eu desejo a paz, mas não basta apenas desejá-la, temos que persegui-la. Eu desejo muitas coisas, mas se eu não for atrás, eu não possuirei. Não virá porque eu pedi, não virá porque eu sou espírita, não virá porque eu participo, assisto, compartilho e divulgo para o nosso, não. A paz, cada um de nós, se conhecendo, encontrará a porta para entrar nela. E aí, uma vez entrando, é o que a frase nos fala. Procuremos persistir, procuremos não desanimar, procuremos manter o pensamento elevado, convictos, firmes, de que não estamos sozinhos. Pensemos nisto, mas pensemos agora.